Olá meus amigos que acompanham o canal, estou aqui com a minha avó, com a avó d'Alva, né avó? E hoje pessoal, a avó d'Alva vai ensinar uma dica de um remédio natural, uma diquinha caseira, né avó d'Alva? Muito antiga, muito antiga minha gente. Qual vai ser a nossa dica de hoje, avó d'Alva? A nossa dica de hoje, minhas amigas, meus queridos amigos também, é o chá, o chá não, eu vou fazer a água do jucar, do jucaseiro, da base do jucar, porque esse remédio é muito antigo, vem de muito longe, né, porque foi ainda coisa das pessoas mais antigas, dos velhos, né, meu pai, meu avô, meu bisavô, então eles todos, esse remédio aqui eles usavam pra quando eles estavam sentindo dor na coluna, coluna infeccionada, inflamada, porque o meu pai, ele era agricultor, ele trabalhava muito com inchada, e então essa inchada, puxa mão pela homem, né, porque a pessoa trabalha, maltrata, é, e ele quando ele estava se queixando da coluna, né, que estava com inflamação na coluna, infecção na coluna, era com o que ele se tratava, era com o jucar, a base do jucar, e ele se dava bem, né, era o remédio que ele fazia, que ele tomava, e graças a Deus ele se dava muito bem com a água do jucar, da base do jucar. Pessoal, também a gente quer pedir aqui a vocês, que quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal pra dar essa forcinha pra gente, né, Vodalva? Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, pessoal, tá bom? Deixa o like, tá bom? O like é esse sinalzinho de positivo que tem aí no cantinho do vídeo, vocês só abaixam e clicar em cima, pronto. Aí o YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo, que o vídeo tem relevância e vai compartilhar pra mais pessoas, né, Vodalva? E o nosso blog, erivandomarques.com, lá estarão as receitinhas da Vodalva, com todo o passo a passo, tá bom? O modo de vocês fazerem, a quantidade certinha de todos os ingredientes, e vai estar muito bom, e logo, logo, novidades lá no blog, erivandomarques.com, e se inscreva lá, minha gente, também, né, Vodalva? Se inscreva, minhas amigas, nos ajude. Que a gente agradece demais, minha gente. Agradeço de coração. Pessoal, agora é época, né, Vodalva? É. Porque as vagas do jucar começam a cair, elas já secam, então caem no chão. É. E a gente junta, né, pra guardar, porque isso aqui é um remédio muito especial, muito bom pra desinfeccionar a coluna da pessoa, né? Eu vou começar a fazer a nossa receitinha da base do jucar. É uma receita muito simples, muito fácil de fazer, mas é muito boa. Eu vou começar quebrando, a gente quebra, né, pedacinho, ó. Pode ser com os carocinhos, não tem problema, né? Uhum. A gente quebra em pedacinho. A senhora tá usando quantas bajas, Vodalva? Eu vou usar três bajas, né? Certo. De um litro de água. Deixa eu mostrar. Porque ela tem um amarujuzinho, sabe? Ela é marcozinha. Amarga. A gente não pode colocar muita, né? Porque ela amarga. Ela tem um amarguinho. Só que não é demais, né? Dá pra tomar. E eu vou colocar três bajas do jucar. A senhora tá colocando aqui nessa jarra, né, Vodalva? Vou colocar nessa jarra. Aqui tem um litro de água, pessoal, mais ou menos nessa jarra. É. Esse aqui era o remédio do meu pai. Remédio muito especial, que ele gostava muito de tomar. Antigamente ele colocava até na cabaça, né, Vodalva? É, ele colocava, ele, quando ele ia por roçado, ele levava a cabacinha da água dele, a água do jucar. Porque ele era muito trabalhador, ele ia por roçado, e às vezes ele chegava uma hora da tarde, às vezes eu ia atrás com medo, né, se tinha acontecido alguma coisa. Porque o meu pai toda a vida foi uma pessoa que ele nunca foi com medo, sabe? E a comida dele era muito pouca, eu achava que ele comia pouco. E às vezes ele custava, eu ia no roçado atrás dele, com medo dele, até assim, uma coisa, né, no roçado, passamento, uma coisa. Chegava lá, meu pai, pelo amor de Deus, eu moro pra casa almoçar, minha filha ainda não tô com fome, não. Aí eu levava ele pra casa, ah, vamos almoçar, tá passando de hora do senhor ir almoçar. E ele, era assim, ele levava a cabacinha da água dele, era a água do jucar. Naquela época não tinha geladeira, né, que não tinha energia, ele usava, ele fazia, na jarrinha, aí ele colocava dentro da cabacinha. Aí quando ele ia pro roçado, ele levava, que era a água que ele tomava, era a água do jucar. Aqui vocês podem fazer de manhã, de tarde já tá bom de vocês tomarem, pode continuar tomando, todo dia, tomando duas, três vezes ao dia, que não faz mal, né? E vocês não deixem de tomar, enquanto você estiver sentindo, né, a dor na costa, problema de coluna, vocês podem continuar a tomar, que não faz mal. É um remédio que não faz mal, muito simples, muito fácil fazer, né, mas é muito curativo. Aí vocês coloquem na geladeira e vão tomando. Pode colocar na geladeira, porque fica melhor de tomar que a geladinha, né? É. É melhor da gente tomar, porque a gente já tá acostumado a tomar água gelada, a gente vem tomar águas naturais, a gente não gosta muito, né? Uhum. E essa aqui você pode colocar na geladeira e pode tomar. Não tem problema nenhum, né, vó? Muito é bom, né, Vodalva? Muito é bom. Vodalva, como ela é anti-inflamatória, eu acho que ela deve servir até pra dor, ou em alguma outra parte do corpo, né? A Maria serve mais, os ossos. É. O meu pai, por que é que meu pai, ele era muito sadio dos ossos? Eu acho que é porque ele tomava isso aqui direto, sabe? Ele tomava muito, né? Uhum. E ele não sentia, meu pai, ele não sentia dor nos ossos, ele não sentia, porque eu que sou filha dele, eu já sinto muita dor nas minhas mãos, as mãos durmentes, né? Tem muita dor. Nunca vi meu pai se queixar de nada, de sair, né? Porque hoje em dia as pessoas de idade, as pessoas velhas, sempre sentem dor nos braços, dor nas pernas, é. E nunca vi meu pai sentir, nunca se maldizeu de dor nas pernas, dor nas mãos, dor nas mãos, dor nas mãos, nunca se maldizeu, né? Nunca se queixou de nenhuma dor, né, Vodalva? Eu acho que era porque ele se curava muito com esse remédio aqui. Com a base do chucá. Com a base do chucá. Mulher grávida, não toma. Por conta de ser amargo, né? É, por conta que ele tem o amargozinho, né? É. E ele não é bom pra mulher grávida tomar. Não é indicado, né? Não é indicado. Pra mulher grávida, é. Certo. Vodalva, aí toma, como a senhora diz, três vezes, pode tomar até mais, né? Pode tomar até mais, porque a gente não toma muito de uma vez, né? Basta tomar uma meia xícara, até uma xícara, né, de uma vez. Pode tomar duas ou três vezes ao dia. Porque ele é um remédio que não vai mal a pessoa tomar, né? É, muito é bom, né, Vodalva? Muito é especial. E vocês podem tomar, que vocês vão gostar. É um remédio muito simples, fácil de fazer. E é muito bom. Vodalva fez, tá com pouco tempo. Mas, como vocês percebem, a tonalidade da água já mudou, não foi, Vodalva? Já tá ficando amarelinha, né? Uhum. Já tá mudando a cor. Os outros só três vagos, pessoal. Não use mais, porque ele amarga, tá certo? Né, Vodalva? É. E agora, minha gente, a gente vai experimentar, né, Vodalva? Quer dizer, tomar... Vou colocar aqui um pouquinho, pra o Vandinho tomar, pra vocês verem. Vou colocar muito pouco, não porque ela ainda não tá... Não pegou a cor normal, né? Ela vai ficar mais amargozinha um pouco. Uhum. A cor tá linda, pessoal. Já parece com refrigerante, né, Vodalva? De Guaraná. Parece com Guaraná. Muito bom. O sabor, pessoal, é sabor de tamarindo. É. Acredita, Vodalva? É. Só que o tamarindo dele é azedinho, né? É. E essa aqui, ela é amargozinha, né? Tem umas amargozinhas. É. Mas é idêntico, pessoal, o sabor do tamarindo. Muito bom. Muito gostoso. Muito bom, minha gente. Gostoso demais, Vodalva. Muito gostoso. Agora, pessoal, vai pra geladeira. E toma, né, Vodalva? Umas três vezes por dia, né? Posso tomar três vezes por dia. Certo. Aqui é um anti-inflamatório natural. Aqui da Caatinga, minha gente. As plantas da Caatinga, que é a nossa vegetação aqui de Ceará, né, Vodalva? Sim. É algo maravilhoso, incrível. É uma bênção que Deus deixou pra nós. Uma bênção que Deus deixou pra nós. Muito maravilhosa, nossas plantas medicinais, né? Uhum. É umas plantas que a gente ama muito, a gente cultiva muito elas, não deixa elas morrerem, né? Porque é umas plantas que a gente precisa delas. É. Elas cuidam, a gente cuida delas, depois elas cuidam da gente, né, Vodalva? É uma troca, né? É uma troca. É isso mesmo. Então, pessoal, a gente quer deixar aqui um abraço pra todos vocês. Obrigado de coração pelo carinho, né, Vodalva? É. Vocês sabem que vocês moram aqui dentro do nosso coração. A gente adora todos, né, Vodalva? Amamos todos vocês, amamos de coração. Um cheiro, né, Vodalva? Um abraço. Um cheiro, um grande abraço. E até outro dia. E até outro dia, meus amigos. Com mais um vídeo aqui do sítio da Vodalva. Tchau, minha gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau.